Os pés tamanho 41, que tantas alegrias já deram para os brasileiros, agora estão eternizados na Arena de Pernambuco. Duas vezes campeão do mundo com a seleção, bicampeão de clubes por Vasco Internacional, sete títulos de Copa América. Eleito três vezes o melhor jogador do planeta nas quadras, ainda conquistou uma Copa do Mundo como técnico da seleção feminina de futsal. Na volta a Pernambuco, a emoção falou mais alto que as palavras. Foi um reencontro com o passado, com o primeiro professor. O Manuel não era o melhor do meu time do Barro de Cavalho. Eu tinha Felipe, eu tinha Açoeiro, eu tinha... E ele mesmo me disse, não, eu não sou o melhor do seu time. Só que ele era determinado. Ele tinha um... Traçou já o caminho dele quando era infantil. Por isso que chegou onde chegou. Manuel Tobias é o primeiro atleta de futsal a entrar para esta galeria que já tinha nomes como Etienne Medeiros, Rivaldo e Bárbara. É a minha trajetória, né? Saindo do sertão pernambucano, salgueiro, com muitas dificuldades, chegando aqui em 1984, na capital pernambucana. Um mundo cheio de incertezas, mas com duas convicções. A primeira é que Deus estava no controle da minha vida. Eu tinha certeza que ele tinha um propósito, um esporte para mim. E a segunda é que vale a pena você fazer as coisas com dignidade, com respeito, ter resiliência e ter constância. O esporte me trouxe isso. A lista de conquistas é tão extensa que mal coube aqui no espaço determinado. Claramente, é uma carreira muito bem sucedida dentro das quadras. Porém, mais recentemente, um outro brasileiro que também já foi eleito o melhor do mundo colocou em dúvida. Quem foi o melhor? Quem é o maior da história mundial do futsal? Em entrevista ao GE.globo, Falcão disse, como jogador, primeiro Falcão, segundo Falcão e terceiro Manoel Tobias. Após Manoel Tobias declarar ao site da FIFA. Com toda a convicção e sem falsa modesta, eu sou o maior da história. Manoel colocou ele primeiro, eu coloco em segundo, eu coloco ele em primeiro e ele em segundo e está tudo certo. Fica meio a meio e os dois têm história para contar. Quando eu falei como primeiro e segundo, eu coloco em termos de atleta, em números, e em termos de mídia. Eles já jogaram juntos. Pelo Atlético Mineiro, em 1999, foram campeões da Liga Nacional. Falcão marcou 35 gols naquela competição. A Noel Tobias fez 52 e é até hoje um recordista de gols numa única edição da Liga. Na seleção, foram colegas durante seis anos. Tiveram um desentendimento na Copa do Mundo de 2004 e só se reconciliaram oito anos depois. Eu acho que cada um sabe aquilo que foi importante na história e aquilo que fez. Mas, para mim, eu, dentro, vamos dizer, da minha tela, eu me considero, sim, como o maior da história do futsal do Brasil, do mundo, pelas qualidades que o Manuel Tobias realizava dentro da quadra, que não era só habilidade, eram outros fatores. Discussão à parte, a partir de agora, a genialidade de Manuel Tobias, que já estava marcada nas memórias e nas quadras do mundo, também está imortalizada com suas pegadas na Arena de Pernambuco. Obrigada.